Literalmente, estou passando hipotermia. Você está vendo isso quando estou respirando? Está muito frio, galera. Está muito frio. Está menos 11, menos 12 grãos por aí. Olha só. Olha o brilhante neve. A neve está muito, muito linda. Só que estou passando hipotermia com esse tempo de frio agora. Até na lâmpada, olha o gelo aí na lâmpada. Caramba. Não tem muitas pessoas na rua, ninguém. Cara, eu não tenho roupas certas para isso. É a minha mão. Agora está... Galera, pensa assim. Pensa assim. Agora está mais frio aqui na Suécia. Está mais frio aqui na Suécia do que na sua geladeira. Da sua friaça. Do seu friaça, quer dizer. Você está me entendendo? Nossa. Vamos fazer um desafio. Ai, meu Deus. Está frio demais. Mas, ai galera, nossa, é divertido, é lindo, só que eu odeio, eu não gosto frio nenhum. Cacete, ai, caramba, é isso ai, que que você faça, hein? Vou falar uma coisa, galera, vou falar uma coisa, quando você acha um negócio assim, tipo uma lâmpada, ah, lá na frente tem, não sei se dá pra ver, mas lá, alguma coisa de ferro, e você coloca a língua, a língua vai se, não faça isso. Quando eu tava pequeno, eu fiz isso, e você fica pressa, porque sua língua tá quente, o negócio tá muito frio, congelo, e, ai, quase tô querendo botar a língua assim. Não, o que que aconteceu, teve que ter pessoas chegando, botar água quente na minha língua, e comecei a sangrar, ai, pra caramba. Nossa, nossa, ei, tô te falando, tô te falando, esse tempo pra mim, não dá. Ah, mas, com todas essas luzes, dos apartamentos, olha, dá pra ver a estrela aí, nossa, do passado, não tem nem nuvem, nem nada. E tá muito lindo, quase ninguém botou, quase ninguém botou, como que chama, luzes da Natal, tipo, é, decoração de Natal, né, nas varandas. Ai, mas quando se passa as, as casas, né, esse bairro não, mas as casas, assim, vai ter muito, vamos ver se, achar alguém, aí tem. Olha lá, lá, lá cima tem, uma pessoa que tem, mas vou te falar uma coisa, eu não aguento esse tempo, tô quase passando, hipotêmia, só pra você ter uma noção, olha esse, ai, esse neve aqui. Aham, a Suécia agora, não tá uma graça, não. E eu tava falando, ó, nas jornais, tava falando, nas jornais, cara, ele não tem, olha, ele não tem boné, não tem, toca, não. O que isso, uf, maluco, não, maluco, uf, o que que o Ixi ia falar, cara, é esse tempo agora. Aí, a Suécia vai passar, lá no norte vai passar pra C, tava escrito nas jornais, menos 30 graus. Se acredita, aqui, no Estocolmo, no sul do Estocolmo, esse lugar aqui, tá uns menos 11, menos 12 por enquanto. Olha esses, eh, bicicletas aqui, ó. Ai, será que alguém tá usando? Não, com certeza não. Pessoas deixam bicicletas assim? É, se eu fosse eu, ia guardar, tem, 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 é, tem, é, lugar pra guardar as bicicletas. Cara. Se tem que ter uma jaqueta assim, tão forte, é, assim, tão forte, tão grosso, para conseguir sair. Olha, eu vou mostrar como que são, é, cadê a lâmpada, aqui dá pra ver melhor. Olha, é muito, muito quente. Nossa. Era só pra mostrar a vocês, galera. É esse tempo agora, o frio, o neve. Você sabia que neve em sueco chama? Snö, snö, snö. Tá bom. Ai. Era pra mostrar a vocês. É esse tempo de frio, passando hipotêmia. Olha. Agora dá pra ver melhor. Quando eu espero. Ai, ai. Olha a árvore. Lindo. Tá bom, galera? Eu queria gostar, eu saber se alguém de vocês passou por um tempo de frio assim. É, manda seu comentário aí. Agora eu vou entrar, eu vou beber um chá, um café, alguma coisa quente. Que eu tô morrendo de frio. Ó. Tchau. 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 Tchau.